Música Começa agora 100% Moda Portugal Música O presente e o futuro da indústria da moda em reflexão no evento que premiou o talento e as novas ideias Moda Portugal Durante 3 dias o país efervesceu de talento e de novas ideias em mais uma edição do Porto Moda Portugal Um evento internacional que desafiou toda a indústria do vestuário e moda portuguesa europeia a refletir sobre um futuro feito de crescimento e de cooperação Acho muito importante estes meeting points em que junta pessoas de vários setores e nomeadamente um setor tão importante como é a indústria portuguesa e o design naturalmente parece óbvio mas muitas vezes não é essa relação e também sempre que há encontros internacionais é incrível o networking que sai deles Uma relação de partilha e de colaboração entre profissionais da moda e do calçado representantes da indústria do vestuário Criadores, marcas e escolas de moda da Europa É muito importante trazer designers e indústria a um sítio só É importante sim que os designers conheçam a indústria muitas vezes fechada não digo fechada sobre eles digo fechada sobre clientes obviamente fechada sobre o próprio segredo que a indústria tem portanto é importante os designers perceberem que esse tipo de segredo também existe e faz parte do negócio mas também é importante que a indústria perceba que pode ganhar com o know-how e com a experiência ou com a falta dela até de alguns designers que podem sempre trazer novas linguagens ou uma nova visão Designers, também em escola de design muito frequentemente missam as habilidades de ir para fábricas falar com fabricantes também pode te ajudar a te dar novas ideias você tem um conceito e você vê tecnicamente o que é possível e se você trabalha em uma relação longa-term com a sua fabricante você também vai ter novas ideias depois de um primeiro dia de visitas às fábricas portuguesas de textil e do vestuário o Palácio da Bolsa foi o palco do Fashion Design Competition Porto Moda Portugal que contou com a participação de 33 designers das melhores escolas da Europa é uma coleção que trouxe hoje tem como base de inspiração um traje internacional português que é as sete saias da mulher de Nazaré e a partir daí foi a brincadeira e brincar um bocado com a coisa da cor e ser mais excêntrico acho que é um tema completamente português e cada vez mais acho que devemos apostar na criação ser portuguesa senão acabamos por ser igual aos outros e não mostrar nada no nosso país em paralelo com o concurso de jovens talentos foi discutido numa conferência o tema Design and Sourcing in Europe e na sala de showcase decorreu uma mostra de marcas de moda nacionais a noite só encerrou depois da distinção das empresas que se destacaram pela inovação tecnológica pela sustentabilidade pela responsabilidade social e pela performance económica e comercial As melhores escolas de moda da Europa reuniram-se com a indústria portuguesa vamos para a fábrica As fábricas Calvlex, Paul Piquet, Adalberti e Cuspinha Apreu abriram as portas à curiosidade de professores alunos e designers de moda das melhores escolas da Europa promover relações entre a indústria criadores e escolas de moda foi o objetivo desta visita Um percurso acompanhado pelo olhar atento e pelo crescente fascínio dos vários participantes Foi muito impressionado porque acho que tem umas infraestruturas alucinantes porque tem o que é a fabricação da materia prima todo o tratamento todo o que conlleva e depois toda a parte do processo de produção, de desenvolvimento do produto e vejo que tem o que tem tudo muito centralizado o que os dá uma autonomia e depois também quero impressionado porque tem a parte logística e para que os facilite a distribuição então acho que tem realmente umas infraestruturas muito poderosas realmente e envidiáveis e a parte logística A experiência é muito clara e vocês têm muito bom máquinas e muito bom material e eu acho que muito bom prodigio também então é muito bom é um grande grande trabalho para nós contactar a fábrica ou a companhia para isso Mas, infelizmente, eu já conheci vocês e olhei aqui, então acho que pode ser uma boa relação para o futuro. Apresentações feitas e atenção conquistada, resta o desejo de regressar a Portugal já com parcerias e, quem sabe, encomendas na bagagem. Por detrás da etiqueta Luís Carvalho, a construção e desconstrução da silhueta pela arte da alfaietaria. A minha paixão pela área da moda, acho que surgiu um bocadinho inconscientemente, desde pequeno, porque a minha mãe tem uma fábrica, uma confecção de peças de roupa. E então acho que eu vivi sempre um bocado no meio dessa indústria. Então estudei moda no secundário e na universidade e comecei o meu trabalho profissional com os estágios no ateliê do Filipe Faísca durante oito meses e depois como assistente do Ricardo Preto durante seis meses. Então foi em 2013 que decidi lançar a marca, criar uma coleção para as pessoas começarem a associar um estilo de roupa à marca e desde aí que apresento todas as estações na moda Lisboa e tenho agora há três anos um espaço físico, a minha loja e ateliê aqui em Vizela. Eu prefiro dizer que é uma marca clínica com atenção ao detalhe porque as peças são isoladamente, são peças que até posso ser, eu não gosto de ser comerciais, mas são comerciais, mas tem sempre alguma diferenciação, mas também tem muita qualidade, os materiais. Claro que depois há umas mais exuberantes que outras, mas sem dúvida é isso, peças minimalistas com atenção ao detalhe. Por norma as pessoas identificam-me os casacos porque é a minha peça de eleição e acho que é uma coisa que eu trabalho sempre, tanto o inverno como o verão e acho que é o que identifica mais, ou seja, a imagem de marca mais vingada do escarabalho. A natureza é, sem dúvida, o que me inspira mais. Em quase todas elas têm elementos da natureza a inspirar-me, ou é para os materiais, ou para os metidos estampados, para as cores. Portanto, acho que essa é a minha maior inspiração. Acho que ainda não valorizámos muito o design português, acho que damos sempre prioridade às marcas internacionais e às vezes esquecemos e não percebemos que essas marcas internacionais são feitas cá também. Portanto, a qualidade é a mesma, a qualidade de design acaba também se calhar a ser o mesmo. Portanto, acho que esse é o meu maior objetivo, é conseguir conquistar mais público e chegar lá fora, sem dúvida que é isso. Miguel Flor abre-nos as portas de sua casa para mais um momento de inspiração. Para quem é editor de uma revista de moda aí, é evidente que as revistas em geral são uma forte fonte de inspiração. Este é o número um da Badland, é uma revista com um conceito muito interessante, porque foca só nos Balcãs. A Dust Magazine, que é uma revista que também tem algum tempo, é uma revista de Man's Wear. É claro, um livro de inspiração, do Máximo Osti. Bem, este é um compêndio que todos os designers de moda deverão querer ter. Claramente, Ryan McKillen, claramente, Wolfgang Tillmans, claramente, José Almeida Pereira. Ah, outra coisa que eu acho, que eu acho fixe, é o handmade, portanto, o craft. Sou curador de uma residência de artesanato nos Açores. Essa curadoria no festival Walk & Talk já abriu portas para surgir esta marca, que se chama Rara. Esta é uma das peças que mais gosto. Eu, como designer de moda, acabo por ter tudo numa revista de moda, como design, depois como fotografia, e como um objeto em si. A CIDADE NO BRASIL Atingimos, neste momento, a percentagem máxima 100% moda Portugal. Voltamos para a semana, aqui, na SIC Notícias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.